Nesse baile de palavras contigo Os acabei por abraçar Este jogo de cinturão do lado haveria de dar O caminho acidentado tentarei o contornar Não tenho razão Se par com o sentido e a imaginação Leva-me a qualquer lugar Dança comigo outra vez Leva-me a rodopiar Nas palavras do teu bairro eu quero dançar Levo a peito o que dizes em tudo parece acreditar Mas não me venhas colares não me faças tropeçar Ai, serão essas rimas tuas já as ouvi em algum lugar Mas dessas duas palavras continuo a gostar Sei lá porque Não tenho segredos Se digo o que sinto E o meu coração Leva-me a qualquer lugar Dança comigo outra vez Leva-me a rodopiar Nas palavras do teu bairro eu quero dançar Não tenho segredos Se digo o que sinto Não tenho segredos E o meu coração E o meu coração Leva-me a qualquer lugar Olá, Gisela Muito bem-vindos aqui ao palco do Boa Tarde Gisela, que belo baile de palavras Estava aqui toda a gente numa animação Como é que se juntou este grupo? Olha, este grupo juntou-se em 2010 Foi um disco que nós conseguimos lançar apenas este ano No mês passado, dia 9 de Abril E nós vimos todos de várias formações De jazz, do clássico E dão aulas também E são os professores, pois Os professores Os alunos, o que é que acham disto? Eles dão opinião? Têm gosto Sim, claro Têm muito orgulho Professora, isso é um bocadinho à antiga Não, eles adoram Adoram Sim, sim Eu acho que isto é um ritmo contagiante E já percebemos que no Porto há muito talento É ou não verdade? É verdade É verdade Ora, Gisela, podemos conhecer a banda toda? Claro que sim Alguém na guitarra portuguesa, o André Mariano Uma salva de palmas para o André No contrabaixo, o Pedro Silva Acordeão, José Luís Rodrigues E aqui na guitarra clássica, o José Ferra Ora, a vossa ideia era mesmo ir buscar coisinhas aqui e ali da música tradicional portuguesa Exatamente E depois tinha que haver aqui uma guitarra e um acordeão Isso era interessante Para ter esse casamento, não é? É imprescindível Porque faz parte da nossa cultura musical E quando nós criamos este projeto Criamos com a ideia de fazer algo novo Mas que tivesse influências da nossa música E traços do fado, traços do folclore E então decidimos ter obrigatoriamente dois instrumentos principais Desses dois pilares da música tradicional portuguesa Que são o acordeão e a guitarra portuguesa Portanto, era inevitável E depois, entretanto, na voz Eu, como não sou fadista Tentei ir buscar alguns trajeitos do fado E cantar à minha maneira Gisela, temos que saber A vossa agenda Coisas a assinalar nos próximos tempos Há alguma coisa para partilhar com o nosso público? Sim, nós tivemos de ter um concerto já amanhã Em Oliveira das Mais Atenção Oliveira das Mais e arredores Atenção Dona Gi Quem é a Dona Gi? Pergunto eu agora A Dona Gi? A Dona Gi é Não tem cara de Dona Gi? É a Dona Gi, não é a Gisela? É a banda Exatamente A menina Gi Não é? É a Dona Gi Eu sou a Gisela E portanto, emprestei o meu diminutivo à banda E ficou Dona Gi Porque sou a dona destes homens todos Quase Ora, muito bem Eu acho muito bem Mulheres ao poder Portanto, amanhã mesmo Oliveira das Mais para a frente Exatamente Grande concerto vai ser À noite Às 21h30 E pronto E mais concertos vão ser agendados E portanto, podem nos seguir Através da nossa página Em www.donagiaoficial.com Ou então Através da página de Facebook Dona Gi Oficial E terá lá tudo sobre nós E eu gostei muito de os ter aqui E mais uma salva de palmas para eles Parabéns Até à próxima Obrigada 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 Obrigada